Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca, te pede, te joga pra longe Eu acho que sim, você diz que não Resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você